Enigma do Oriente Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais um super vídeo para vocês aqui no nosso canal. Quero lembrar vocês da nossa promoção, né? Onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo aí, tá? A resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp no mesmo dia das nove horas até as dezenove. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Participe você da nossa promoção de final de ano aí. São dois trabalhos. Um trabalho para abertura de caminhos, tá? Para virada do ano. Para que o ano que vem seja um ano melhor para você. E um trabalho na área amorosa também. Trabalho coletivo, valor a partir de 50 reais. Todo mundo pode participar. São vagas limitadas, tá? Mais informações pelo WhatsApp. O nosso tema de hoje. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. E vamos ver também como pensou, tá bom, pessoal? Opção 1, Santo Antônio. Opção 2, Nossa Senhora Aparecida. Para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Ou já morou junto, né? Opção 3, Nossa Senhora de Fátima. Opção 4, Santa Bárbara. Para quem nunca teve relacionamento com essa pessoa. É alguém que você está conhecendo. Alguém que você já conhece. E você quer saber se vocês vão ter alguma coisa, né, pessoal? Adapte a sua situação. Esse é o canal Enigma do Oriente. O canal da coruja. Vamos ver na opção número 1, Santo Antônio. Lembrando, se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o nosso vídeo não ficar tão extenso. Opção número 1, Santo Antônio. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, tá? E vamos ver como pensou. Traz a energia dessa pessoa para cá. Lembrando que essa opção número 1 é para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Tudo bem? Vamos ver. Traz a energia dessa pessoa para cá, por favor. Canal Enigma do Oriente. Ele ou ela pensou em você? Mentaliza, por favor, essa pessoa. Quanto mais você trouxer a energia dessa pessoa para cá, é melhor, tá bom? Lembrando que é para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção número 1, Santo Antônio. Vamos pôr mais uma aqui e vamos juntar as cartas. Quem está gostando do canal, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva em nosso canal, pessoal. Vamos lá. Opção número 1, a opção de Santo Antônio. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. A carta do Eremita. O que é que a carta do Eremita nos fala, pessoal? O que é que ela quer dizer? Ela quer dizer que essa pessoa aqui, ela sim, é uma pessoa que está usando a sabedoria para poder se mover, tá? Ela quer dizer que essa pessoa está com segurança. Se a pessoa, ela está realmente isolada, está na solidão, porque ela precisa dar um tempo para ela mesma, para ela colocar as ideias, tá? As ideias no lugar, ela precisa se refazer. Ela pensou em você? Claro que pensou. Pensa realmente com desejo, pensa em ter uma satisfação com você ainda amorosa, porém é uma pessoa confusa, tá? Ela está recolhida, ela está um pouco isolada, porque essa pessoa precisa pensar, sim, como vai ficar a situação de vocês. Ela precisa tomar algum tipo de decisão. Vontade de estar com você, ela tem. Vontade de te ver, ela tem. Desejo de estar com você, ela tem. Essa pessoa, você representa o sonho na vida dela. E o melhor para vocês ainda está por vir, pode acreditar, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que você e ela ainda vão ter algum tipo de celebração, tá? Ainda vão estar juntos, tem muita paixão aqui. A felicidade e a harmonia realmente vão vir para vocês ainda, ao longo do tempo, tá? É uma questão de tempo aqui para vocês terem essa alegria ao lado desse ser humano aqui. É uma pessoa que na carta 2 de copas eu posso te falar que essa pessoa deseja, sim, uma reconciliação. Porque essa pessoa entende que sente o amor verdadeiro por você. Aqui aparece ela voltando a ter amizade com você para poder daí, sim, dar um passo maior, deixar as coisas fluírem. Vem uma harmonia para vocês aí, onde vocês vão se completar, gente. Aqui haverá uma reconciliação, sim. Essa pessoa vai agir por impulso amoroso e vai sim querer resolver essa questão com você. Por quê? Existe amor, existe vontade de ter uma reconciliação. A carta da sacerdotisa, o que é que significa, pessoal? Traz para a gente a clareza que essa pessoa aqui está usando a intuição dela para poder trazer uma estabilidade entre você e ela. Ou seja, a intuição dessa pessoa pode ser também a força espiritual trazendo para ela um momento de sabedoria, aonde ela vai agir realmente para poder ter essa reconciliação. Porque hoje ela entende que está tendo um sentimento cada vez mais profundo por você. É uma pessoa que ela tem dificuldade de se declarar, mas ela não consegue te esquecer. Esse amor é um amor verdadeiro. Essa pessoa te admira muito e isso vai fazer com que essa pessoa tome algum tipo de decisão. Ela já planeja isso e colocar o que ela deseja em prática. Ela pensa em você de uma forma legal. Ela está com mais compreensão das coisas, as ideias estão mais claras. Para que ela possa tomar algum tipo de decisão em relação a você. E a decisão que ela vai tomar, para algumas pessoas, ela vai escolher entre você e uma outra pessoa. Vejo ela escolhendo, optando em ficar com você, porque essa pessoa pode estar com alguém, pode ser casada. Essa pessoa pode estar namorando ou pode estar saindo de um relacionamento. Vejo que ela vai tomar essa decisão porque tem sentimento por você. E a pretensão dela é voltar para a sua vida, tá? Essa pessoa entende que vocês podem sim ficar juntos. E aqui, gente, está muito forte esse relacionamento, tá? Tudo indica que esse relacionamento tem total possibilidade de acontecer. Então, desde já, gente, mentaliza, mentaliza coisas boas para que você possa ter objetivo alcançado. Ok? Aqui, gente, essa pessoa está pensando sim em você. Pensou hoje em você, está te desejando, está querendo ficar com você. Pode ter certeza que vocês vão ter o objetivo de vocês alcançado com essa pessoa aqui. Aqui, gente, há um sentimento verdadeiro, tá bom? Há um sentimento verdadeiro aqui. Carta Cavaleira de Copas fala o quê? Fala que essa pessoa vai ofertar o amor para você, vai se comunicar, vai trazer algum tipo de notícia importante. Vocês viverão momentos apaixonados, tá? Você e essa pessoa aqui tendem a ficar juntos, gente. Aqui vem novidades aí, tá? Vem novidades para vocês. Algo imprevisto vai acontecer que vai realmente aproximar vocês, tá? E no final, tudo dará certo. É o que a espiritualidade manda te dizer. Essa pessoa vai te procurar, gente. Vai te procurar, trazendo notícias aí inesperadas que vai trazer uma estabilidade. Realmente, essa pessoa está com mais clareza e a paixão dela vai fazer vocês ficarem juntos, tá bom? Pode ter certeza que você e essa pessoa aí vão ficar felizes. Essa pessoa não perdeu a esperança de ter um relacionamento com você. Veja ela trabalhando, se dedicando para superar qualquer tipo de obstáculos que possa estar afastando vocês. E tem tudo aqui para vocês poderem vivenciar esse relacionamento. Seis de ouros, sete de ouros, fala o que, gente? Estabilidade. Fala que essa pessoa vai se dedicar a você. Essa pessoa vai sair dessa dúvida, vai fazer a escolha e vai se entregar a essa paixão. Também, né, gente, na opção de Santo Antônio, o que mais poderia sair, né? Deixe o seu nome na corrente de oração. Deixe o nome das pessoas que você gosta. Coloque os seus objetivos. Coloque tudo aquilo que você quer. Que a espiritualidade traga para você. Tá bom? E participe da nossa promoção de responda as cinco perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo aí. A resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeo no mesmo dia. E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Principalmente na área amorosa, tá bom? Pessoal, promoção de final de ano, tá? Vamos fazer dois trabalhos. Um para abertura de caminhos e outro para o amor, tá? Valor para participar desses trabalhos são 50 reais. Só chamar aí, tá, gente, no WhatsApp, ok? Chama no WhatsApp e garante a sua vaga, que são vagas limitadas, ok? Poucas vagas. Está começando hoje. Vou ficar duas semanas aí adicionando todo mundo que quiser participar do trabalho. Tem poucas vagas já, então não perca tempo, tá bom? Poucas vagas porque eu já dei prioridade para alguns clientes aí. Canal Enigma do Oriente, essa foi a opção número um de Santo Antônio. Vamos agora para a opção número dois da Nossa Senhora Aparecida. Lembrando que é para quem nunca teve nada com essa... Desculpa, a opção número dois é para quem teve já alguma coisa com essa pessoa, tá? Algum tipo de relacionamento sério. Já morou junto ou já foi casado ou casada? Viva Nossa Senhora Aparecida! Quem ama, admira e gosta da Nossa Senhora Aparecida, coloque nos comentários aí, por favor. Canal Enigma do Oriente é o canal da Coruja. Eu sou o Igor Silva. E vamos para mais uma super tiragem. Traz a energia da pessoa que você gosta para cá. Vamos ver? Se essa pessoa pensou em você e como ela pensou. Vamos ver? Viva Nossa Senhora Aparecida! Vamos embaralhar mais um pouquinho aqui. Vamos embaralhar, pessoal. Vamos embaralhar. A intenção pediu para embaralhar. Vamos embaralhar mais, né, pessoal? Os guias pedem eu faço, entendeu, pessoal? Opção 2, Nossa Senhora Aparecida, para quem teve relacionamento com esse ser humano aí. Traz a energia dessa pessoa para cá. Vamos ver se ele ou ela pensou em você no dia de hoje. Mentaliza a pessoa, por favor. Traz a energia desse ser humano incrível para cá. Vamos lá, pessoal. Falta a almazinha. Fica aqui. O canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja. Quem está gostando vai deixar seu like, vai ativar o sininho. Bom, para você que escolheu aqui a opção número 2, Nossa Senhora Aparecida. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Dois de espadas. Fala o quê? Sim, essa pessoa pensou em você hoje. Pensou com um impulso mental muito forte, onde ela quer renovar as coisas entre vocês. Essa pessoa aqui, ela está com o coração e a mente não estão de acordo. O coração quer uma coisa, a mente quer outra e você está perturbando a mente dessa pessoa. E vejo aqui vocês realmente numa sintonia muito grande. Essa pessoa hoje se encontra com medo de te perder, tá, pessoal? A carta da força fala para a gente que essa pessoa vai usar a inteligência dela, vai demonstrar o desejo que ela tem por você ainda, tá? E vai agir com convicção. Porque ela tem uma atração muito forte por você e isso favorece essa pessoa querer te reconquistar. É uma pessoa que hoje ela está realmente com muito desejo por você e com muita certeza do que ela quer. Oito de copas. Oito de copas fala para a gente que essa pessoa quando se afastou de você, se afastou sentindo amor, tá? Por isso que eu vejo ela com o desejo de querer uma renovação, aonde possa trazer uma estabilidade e a concretização do que ela quer. O que esse ser humano quer hoje? Quer ter felicidade com uma pessoa que ela tem um sentimento, que no caso é você. Ela quer um amor pleno com você ainda, porque ela não consegue deixar o passado para trás. Vira e mexe, você vive na mente dessa pessoa, tá? Essa pessoa aqui, ela consegue realmente ficar com você na memória. Essa pessoa não consegue te esquecer, tá, gente? E vejo ela te desejando muito, vejo ela querendo aqui trazer realmente uma lealdade a você, demonstrar os sentimentos, demonstrar o que ela sente e trazer uma segurança para você. Ela sente vontade de se comunicar com você para que vocês possam tentar se acertar. Esse ser humano aqui, ele gosta de você, tá? Tem algum tipo de arrependimento ainda? Deseja, deseja ter você, deseja ter momentos com você, deseja tentar te reconquistar. Por quê? Essa pessoa entende que vocês têm que ficar juntos. Ela parou, pensou com clareza e hoje, nos pensamentos dela, a paixão falou mais alto, tá? E a intuição dela pede para ela deixar esse amor florescer, não fugir do que ela está sentindo. E por isso, ela vem realmente hoje tendo uma vontade muito grande de uma reconciliação com você e uma vontade muito forte de te procurar. São os desejos dela. Na carta 6 de ouros, eu posso falar para você que esse ser humano aqui hoje não quer mais um relacionamento desigual. Ela tem na mente dela a vontade de te valorizar. Essa pessoa hoje pensa em retribuir todo o sentimento que você demonstrou por ela, tá? Essa pessoa, a ficha está caindo. E aqui eu posso falar que a atração é muito forte ainda, a química também é muito forte. Ela não demonstrava sentimentos, mas ela hoje acredita que ela tem que começar a fazer isso. Carta Cavaleiros de Ouros fala o quê? Notícias inesperadas vão chegar aonde vão trazer uma estabilidade para a relação de vocês e um reviravolta nessa situação. Se vocês não estão juntos, após essa notícia, você vai ficar junto com essa pessoa novamente. Porque veja ela te procurando, trazendo uma, ofertando uma estabilidade para vocês. Ela já planeja fazer isso, já está com mais clareza do que ela quer, está com muita paixão e hoje, hoje ela pensou muito nisso. Ela está pensando em se dedicar para poder conquistar o objetivo. Ela vai se envolver com você novamente porque ela quer esse amor. Nove de Copas fala que o melhor para vocês ainda está por vir. Após essa pessoa se mexer, demonstrar os sentimentos dela, a tendência aqui é que vocês tenham um relacionamento novamente, porque parece que você quer e essa pessoa também está descobrindo que também quer o mesmo que você deseja, tá bom? Canal Enigma do Oriente, gente, é o canal da coruja. Deixe o seu nome, deixe o nome das pessoas que você ama, faça os seus pedidos à Nossa Senhora Aparecida, para que ela abençoe a sua vida, traga paz, prosperidade e amor. Tenha gratidão por tudo que você tem, por tudo que você é e pela sua saúde, tá bom? Lembrando a vocês também da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo aí, tá pessoal? São cinco respostas via gravação de áudio ou gravação de vídeos. São mandadas no mesmo dia, tá? Das 9 horas 19. Preste bem atenção no que está sendo falado. E também fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Principalmente na área amorosa, tá bom? Canal Enigma do Oriente. E tem a promoção de final de ano aí, tá? São os trabalhos coletivos. Vou fazer um trabalho para abertura de caminho e um trabalho para o amor. Valor 50 reais de cada trabalho. Basta você chamar no WhatsApp e garantir a sua vaga. Vagas limitadas, tá pessoal? O trabalho vai ser gravado e vai ser colocado no ar, tá bom? Cada pessoa que participar vai entrar no grupo do trabalho coletivo e você vai ter o vídeo do trabalho, vai ter todas as informações aí, tá bom? Opção 3, Nossa Senhora de Fátima. Quem ama a Nossa Senhora de Fátima, coloque nos comentários aí, por favor. Deixe o seu like, ative o sininho. Se inscreva no nosso canal. Que a Nossa Senhora de Fátima abençoe cada pessoa que está vendo esse vídeo aí. Tá bom? Viva a Nossa Senhora de Fátima! Vamos lá? Ele ou ela pensou em você no dia de hoje? Mentaliza essa pessoa. Traz energia dessa pessoa para cá. E vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Vamos ver. Canal Enigma do Oriente. Não esqueça esse nome, hein, pessoal. Já deixou seu like aí no vídeo? Quero mandar logo meu amigo Luiz. Luiz é lá da Holanda, né, Luiz? Gratidão, meu amigo. Muita gente participando do canal. Bom, para você que escolheu aqui a opção número 3 da Nossa Senhora de Fátima. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. A carta Rei de Espadas fala de um grande reviravolta. Fala que essa pessoa está pensando em você, sim. Fala que essa pessoa não consegue te esquecer. Pode ser mais velha que você na idade ou no pensamento. Essa pessoa entende que é necessário trazer uma mudança nessa relação. Trazer uma... Dar o braço a torcer, né? Essa pessoa tem que se render para poder viver esse amor. Essa pessoa aqui, ela... Se você está separado dessa pessoa, ou está longe, essa pessoa vai se aproximar de você. Lembrando que é para quem nunca teve nada com essa pessoa, né? Essa pessoa aqui hoje, ela está com você nos pensamentos, sim. E ela quer trazer para você boas notícias. Quer trazer para você um frescor na relação de vocês. Ela quer um envolvimento sem cobrança, sem pressão. Essa pessoa pensa, sim, em você. Ela só não gosta de ser cobrada. Essa pessoa aqui, gente, ela quer recomeçar a vida dela. Ela quer uma renovação na vida dela amorosa. E com a conexão que vocês têm, tudo indica que essa pessoa hoje, ela vai se permitir vivenciar algum tipo de história com você. Porque já tem sentimentos por você. Seja ele qual for. Na carta 9 de copas, fala que o melhor para vocês é listar um por vim. Aqui, sem dúvida nenhuma, vocês vão acabar tendo um envolvimento, tá? Aqui é bem claro isso. Porque essa pessoa hoje, ela tem muito desejo por você. E logo, logo, eu vejo vocês tendo felicidade juntos aí. Muitos de vocês vão receber um convite para sair com essa pessoa. Posso lhe falar que na carta do julgamento aqui, a energia que tem aqui, gente, é uma energia de renascimento do amor, tanto para você como para essa pessoa. Essa pessoa está descobrindo o que ela sente através de você. E vejo coisas inesperadas que vão acontecer, aonde vão aproximar vocês. Aqui, gente, tem realmente aqui um sentimento grande a ser revelado. Tanto da sua parte, como da parte dessa pessoa. Se a pessoa já está em planejamento de ofertar estabilidade, ela já tem o desejo realmente de conduzir essa relação, essa amizade, para que vire uma relação. Ela está com mais compreensão que o destino está ajudando vocês a ficarem juntos. Essa pessoa hoje, ela já faz planos de ter um relacionamento com você. Essa pessoa, ela se sente feliz quando está ao seu lado. E toda vez que ela te reencontra, o coração dela dá sinais que você é a pessoa que pode realmente trazer para ela o que ela sempre desejou na área amorosa. E aqui, na carta 4 de ouros, fala que essa pessoa já tem um apego a você, né? Não te esquece de jeito nenhum. E ela está aprendendo muito com você, porque você está fazendo esse ser humano a enxergar as coisas de uma forma diferente. Muito boa essa tiragem aqui, uma tiragem esclarecedora. Essa amizade não vai permanecer só na amizade aqui. A tendência é que vocês fiquem juntos, até porque ela já pensa nisso, né? Isso que é mais gostoso. Lembrando que é uma tiragem para várias energias. Se você achou que não combinou com a sua, participe da nossa promoção, onde eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp no mesmo dia, das 9 horas, 19 horas, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Viva a espiritualidade. Que toda espiritualidade possa abrir seus caminhos, tá gente? Trazer para você força, compreensão, sabedoria, paz, amor e tranquilidade. Opção número 4 é da Santa Bárbara, essa santa maravilhosa que eu a amo. É uma santa maravilhosa. Para a gente corresponde com uma mãe em Ansanne aqui no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, né? Que agora eu estou no Paraná. Bom, vamos lá? Será que ele ou ela pensou em você no dia de hoje? Lembrando a vocês do trabalho coletivo. Trabalho para o amor e também o trabalho para abertura de caminhos, tá? R$50,00, vagas limitadas. Pode espalhar para todo mundo aí. Esse é o seu momento. Mentaliza aí, por favor. Canal Enigma do Oriente, pessoal. Vamos lá? Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Quem mais comentar nesse vídeo, vai ganhar 5 perguntas respondidas aí. Tem que comentar e compartilhar o vídeo nos grupos de Facebook ou WhatsApp. Quem mais fizer, vai ganhar 5 perguntinhas aí. É só botar a hashtag Enigma do Oriente. Quem não sabe colocar a hashtag, eu vou deixar no comentário fixado como é que tem que colocar, tá bom? Aí sim, aí... Aí você vai participar. Só seguir o primeiro comentário que vai ficar fixado aí. Vamos ver com a mãe Santa Bárbara. Mentaliza aí e vamos ver se essa pessoa pensou em você e como ela pensou. Ok? Será que ela pensou em você hoje? Lembrando que aqui é para quem nunca teve nada com essa pessoa. É alguém que você está conhecendo ou alguém que você já conhece, mas agora você quer saber se essa pessoa está pensando em você de outra forma, né? Bom, aqui na opção número 4 da nossa mãe Santa Bárbara, Rainha de Ouros, fala que essa pessoa, sim, gente, essa pessoa aqui pensou em você no dia de hoje. Pensou, como eu posso te falar, pensou em ter uma relação sólida, pronto. Essa pessoa quer ter estabilidade com você, essa pessoa, ela está realmente se encantando com você. A carta 7 de Ouros fala que essa pessoa está estudando a possibilidade de ter um relacionamento com você, tá? Essa pessoa está pensando em se dedicar, superar qualquer tipo de obstáculo para poder ter algum tipo de relacionamento com você. Você está encantando essa pessoa, tá? Essa pessoa aqui acredita que pode ter bons resultados para ter um relacionamento com você. Rainha de Paus, fala que essa pessoa está te desejando bastante, gente. Muita paixão, essa pessoa gosta de ficar com você, essa pessoa está cheia de fogo com você. Essa pessoa aqui pode estar se separando de alguém para ficar com você, tá? Preste atenção, é para algumas pessoas. Oita de Ouros fala que aqui vocês vão colher alguma coisa na área amorosa com essa pessoa, tá bom? Aqui é certo você ter um relacionamento também com esse ser humano, porque essa pessoa aqui está encantada ou encantado com você e vejo a possibilidade total de vocês terem alguma coisinha assim, tá? A energia aqui está muito forte para que haja algum tipo de relacionamento entre você e essa pessoa. Canal Enigma do Oriente, olha que gostoso. Bom, quero te dizer também na carta Página de Paus que essa pessoa vai demonstrar algum tipo de desejo por você. Ela vai fazer alguma comunicação inesperada que vai demonstrar um desejo e vai te fazer um convite para que vocês possam sair. Exatamente isso aí que você está pensando. Vem essa notícia aí, tá? Aonde vocês vão sair e as coisas vão esquentar. A Carta do Mundo fala que vem aí uma realização na sua vida aonde vão ter momentos felizes, vitórias. Você e essa pessoa tem uma conexão de vidas passadas, né gente? E vem um ciclo para vocês. A Carta do Sol, uma das melhores cartas do baralho, do tarô, fala que você vai vivenciar alegrias com essa pessoa. Vem momentos de satisfação, vem momentos de clareza aonde você e essa pessoa vão entrar numa sintonia maravilhosa. A Carta Sete de Copas fala que essa pessoa aqui, como eu falei, ela pode estar saindo de um casamento ou acabou de terminar alguma coisa com alguém, mas ela não queria se envolver com ninguém. Mas você chegou com esse seu jeitinho e provavelmente ela vai ter envolvimento com você. Para algumas pessoas ela vai ter que fazer uma escolha e essa escolha ela vai fazer. Ela vai deixar fluir o que ela está sentindo por você porque você é uma pessoa que mexe demais com esse ser humano. Gente, aqui está muito positivo para que essa amizade realmente vá para um outro nível, né? Tem tudo para você, essa pessoinha aqui, ter um elo de felicidades. Aqui essa pessoa está totalmente encantada ou encantada com você e as energias são muito boas para que vocês possam sim ter um relacionamento. Essa pessoa aqui é uma pessoa honesta com você. Vejo aqui realmente esse envolvimento acontecendo. Eu, se eu fosse você, sinceramente agradeceria toda a espiritualidade por estar trazendo uma pessoa tão encantadora nos seus caminhos. porque essa pessoa aqui é uma pessoa confiável, é uma pessoa verdadeira e é uma pessoa honesta. Agradeça desde já a Santa Bárbara por estar trazendo para você um ser humano tão especial, assim como você. Deixe o seu nome para a corrente de oração, coloque o nome das pessoas que você ama, das pessoas que você deseja e que toda espiritualidade possa realmente trazer uma bênção no seu caminho hoje, amanhã e sempre. Canal Enigma do Oriente, deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva em nosso canal. Ho tomorrow! E o Sininho do Oriente! Desde já a Senão do Oriente, deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no seu like. Até a senão do Oriente, deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva em nosso canal. Obrigado.